Bom dia pessoal, começando mais um videozinho para vocês Hoje eu estou aqui na minha roça, replantando mais um pouco de dionela Vou estar filmando um pouquinho para vocês Então aqui, para cima daquele lote que a gente plantou Tinha um outro lote aqui que estava bem falhado Daí, no meio dessa semana, acho que foi quarta-feira, hoje é sexta já A gente começou a arrancar aqui Estiquei uma linha, comecei a fazer os buracos bem alinhadinhos Eu arranquei um tanto e a gente começou a replantar de novo Daqui de baixo Só que dessa vez, bem alinhado para caber o máximo de plantas Que tiveram Então, depois de limpo aqui Aí eu estico essa linha aqui Pego a cavadeira Aí eu comecei a fazer essas... tem algumas covas aqui Não sei se vai dar para ver Daí, hoje eu estou sozinho aqui, eu já espalhei algumas mudas Nas covas aqui E estou tentando replantar aqui Coloco nas covinhas Não estamos replantando aí, né Vou tentar fazer o máximo que eu conseguir aqui Tem duas ruas feitas aqui de cova, né E mais essa aqui que eu estou terminando Metade praticamente Daí eu vou tentar terminar essas três ruas aqui Quer dizer, essa que eu estou E mais essas duas aqui Até a hora do almoço Que depois eu vou ter que fazer um outro serviço Vamos lá, né Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Então, né Desmanchei o galinheiro aqui Desmontei ele Vou estar mudando ali para baixo Vou mudar o galinheiro para cá E vou tentar fazer ele menor E um pouco mais bem feito E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto